O Essential Phone foi desenvolvido por um dos criadores do Android e a proposta do aparelho é oferecer apenas o essencial com Android puro e o mínimo de recursos pré-instalados. Aqui você vai conferir se vale a pena ou não importar o aparelho na análise completa do TudoCelular. Mas antes, aproveite para se inscrever aqui no canal, marca o sininho para receber notificações, deixe aquele like no vídeo e comente abaixo sobre o que você achou do Essential PH1. Confira agora a análise completa com o TudoCelular. O PH1 foi lançado em quatro cores e o modelo recebido pelo TudoCelular é o Black Moon, ou seja, a cor preta. Na embalagem você recebe um carregador que oferece 3A em 5V ou 9V de saída. Ele vem com cabo USB, com USB-C nas duas pontas e esse acabamento em nylon que dá maior segurança. Além disso, ele tem essa borracha que ajuda a prender o cabo na hora de guardá-lo. Ele vem com esse adaptador que converte de USB-C para P2, já que o aparelho não conta com entrada para fonte de ouvido. E por fim, temos esse envelope onde você encontra a chavinha para abrir a gaveta do cartão SIM. E dentro desse envelope, você encontra um folheto com algumas informações básicas sobre o PH1, mas não vem com nenhum guia do usuário. O PH1 tem como diferencial vem com corpo em titânio. E de acordo com o Essential, esse material é bem mais resistente do que o alumínio encontrado em outros aparelhos de metal. Essas linhas são de plástico e ajudam a reduzir a interferência no sinal causada pelo metal. A traseira do aparelho é de cerâmica e, de acordo com o Essential, isso garante maior resistência a riscos e também a quedas comparado a outros aparelhos com traseira de vidro. Aqui na traseira, temos um flash LED duplo e um laser do foco automático, câmera dupla, um microfone e também dois conectores magnéticos que servem para você conectar acessórios como é o caso dessa câmera 360. Basta apenas você chegar próximo que o magnetismo já puxa o acessório e ele gruda na traseira do celular. E lembrando que os acessórios usam a bateria do próprio celular. E aqui temos o leitor biométrico de fácil alcance na traseira. Na lateral direita, temos os botões para ligar e desligar e controle do volume. Do lado esquerdo, temos uma borda totalmente lisa e o mesmo acontece com a borda superior que não há nada. Já na parte inferior, temos o alto-falante, a entrada USB-C, a gaveta do cartão SIM e o microfone para chamadas. E o que chama a atenção no Essential PH1 é o seu design. Ele vem sem borda na parte de cima da tela e, com isso, a câmera precisou invadir um pouco a tela já que não havia espaço, enquanto outros fabricantes que adotam aparelhos sem bordas na parte superior acabam jogando a câmera para a parte inferior. Aqui embaixo, no entanto, temos uma borda mais larga. Já o alto-falante de chamadas do aparelho fica de forma mais discreta na borda superior. Apesar do leitor biométrico ficar em posição confortável na traseira, ele não é dos mais precisos e nem dos mais rápidos. Ele demora um pouco para reconhecer o dedo do usuário e, às vezes, nem sempre consegue reconhecer de primeira. O PH1 não chega a ser um aparelho grande graças às suas bordas finas, o que o torna confortável de ser usado com apenas uma mão. No entanto, a sua traseira em cerâmica faz com que ele escorregue com facilidade, então é recomendável usar uma capinha de proteção. O PH1 vem com tela IPS LCD de 5,7 polegadas com resolução de 1312 x 2560, o que resulta em 504 pixels por polegada e ela vem com proteção Gorilla Glass 5. Ao inclinar o aparelho, ele perde um pouco o brilho, mas ainda é possível enxergar perfeitamente o conteúdo na tela. E por falar em brilho, a tela do Essential PH1 apresenta um resultado muito bom. Usamos um luxímetro para medir o nível máximo do brilho alcançado pela tela com a página do TudoCelular aberta no Chrome e foi possível chegar próximo a 800 lux. Já com a imagem totalmente branca, o brilho chega próximo a 1000 lux. É um resultado muito bom e que fica acima de muitos outros aparelhos que já passaram pelo TudoCelular. E o lado ruim para algumas pessoas é que a tela IPS LCD do PH1 oferece cores saturadas por padrão e ele não vem com nenhum perfil de saturação, então se você não gosta de cores saturadas, o PH1 não é o aparelho que você busca. O PH1 conta com um único alto-falante na parte inferior, o que acaba reproduzindo o som mono. E aqui vocês vão conferir a qualidade sonora oferecida pelo alto-falante do aparelho. E aí E aí E aí O alto-falante do PH1 não é muito potente, então se você usar o aparelho em ambiente externo com muito barulho, vai ser difícil ouvir o som do vídeo que você está assistindo, ou do jogo que você está jogando. Além disso, a posição não é das melhores e abafa com facilidade. O PH1 conta com o Snapdragon 835, que traz um processor com oito núcleos. Quatro trabalham na velocidade máxima de 2,45 GHz e os outros quatro na velocidade máxima de 1,9 GHz. A GPU Adreno 540, ele conta com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento e não vem com slot para cartão microSD. Em benchmarks conseguimos 153 mil pontos no AnTuTu. Já no Gigbench conseguimos 1.900 com apenas um núcleo e 5.918 com todos os núcleos. Quando envolve a GPU, a pontuação foi para 7.771. Em nosso teste de velocidade, medimos quanto tempo o Essential PH1 leva para abrir 12 aplicativos, que incluem o relógio, a câmera, a galeria e o configurar do próprio aparelho. E outros que foram baixados da Play Store, como é o caso Facebook, WhatsApp, Chrome, Netflix, Spotify, Photoshop Mix, Pokemon Go e o Asphalt 8. Na primeira rodada, ele levou 57 segundos para abrir todos os aplicativos, o que é um tempo alto para um aparelho com Snapdragon 835. Na segunda rodada, pelo menos, ele segurou todos os apps rodando em segundo plano, fazendo o tempo cair para 20 segundos. No total, ele levou 1 minuto, 17 segundos e nosso teste de velocidade. Usamos a ferramenta Gamebench para medir a taxa de quadros por segundo em alguns jogos aqui no PH1. No Asphalt 8, tivemos uma média de 30 fps, já que o jogo não passa disso no Android. No Asphalt Xtreme, conseguimos uma média de 29 fps. No Justice 2, também conseguimos uma média de 30 fps. Já no Clash Royale e no Subway Surfers, tivemos resultados melhores, já que esses jogos não vêm travados a 30 fps no Android. O primeiro, o Clash Royale, rodou com média de 59 fps. Já o Subway Surfers, rodou com média de 60 fps. Infelizmente, não foi possível medir a taxa de quadros por segundo no Modern Combat 5, já que o jogo ficou bugado aqui no Essential PH1. Na traseira, temos duas câmeras de 13 megapixels. A primária é colorida e a secundária é monocromática, ambas com abertura f1.85. Na parte frontal, temos uma câmera de 8 megapixels com abertura f2.2 e todas as câmeras do aparelho gravam em 4K a 30 fps. No aplicativo de câmera, do lado esquerdo, temos o botão para alternar entre as duas câmeras. Temos o timer, com opções de 2 e 10 segundos. Temos a resolução, que você pode escolher em HD, Full HD ou 4K. Tem a opção para ativar e desativar, com HDR. E por último, temos o controle do flash, ativado, automático ou desativado. Aqui nas configurações, há apenas duas opções. Para ativar o som de disparo e também para ele salvar a localização das fotos. Aqui você alterna para o modo retrato, onde você pode regular a intensidade do efeito. Você pode borrar mais ou menos o fundo da imagem. É possível também alternar para a câmera secundária, para você tirar fotos em preto e branco. E a última opção é o slow motion, para você gravar em câmera lenta. A câmera do PH1 não oferece modo profissional. Assim você não tem controles manuais para conseguir fotos melhores. Então é basicamente essa qualidade que você tem ao usar o aparelho no modo padrão. A câmera consegue boas fotos quando há uma boa iluminação. Mas dependendo do cenário, ele não consegue registrar todos os detalhes, especialmente objetos mais distantes. À noite as fotos saem granuladas. Mas se você conseguir um ambiente com boa iluminação, é capaz de conseguir boas fotos. A câmera frontal também é capaz de fazer um bom trabalho, desde que haja uma boa iluminação. Assim você conseguirá boas selfies com o PH1. O aparelho não apresenta um bom sistema de estabilização de imagem, o que resulta em vídeos bem tremidos, ficando abaixo de concorrentes na mesma faixa de preço. Já o foco automático do aparelho é razoavelmente rápido, graças à ajuda do laser para o foco automático. Então você alternando entre planos diferentes, ele consegue focar rapidamente no objeto que você deseja. Ao conectar a câmera 360, ele habilita dois modos, o padrão e o live. No live, você pode transmitir para o YouTube e o Facebook. Confira um teste com a câmera 360. Fala galera do Celeste! Aqui é um teste com a câmera 360 do Essential PH1 e vocês deixam a guardagem ao gravar vídeos em 360 graus. O PH1 conta com uma bateria de 3.040 mAh e ele vem com carregador que oferece 3 amperes de saída em 5 ou 9 volts. Colocamos o aparelho totalmente descarregado na tomada, ele precisou de 1 hora e 40 para ser recarregado. Com uma carga de bateria, você pode assistir vídeos por 10 horas e 36 minutos ou gravar vídeos por 3 horas e 1 minuto. Para quem prefere chamadas, é possível fazer ligações por 16 horas e 11 minutos ou vídeos chamados no Skype por 4 horas e 36 minutos com a carga de bateria. Em jogos, é possível jogar no aparelho por 4 horas e 21 minutos. Em um teste mais prático, tiramos o aparelho às 7 da manhã da tomada e ele descarregou pouco depois das 7 da noite. Para aqueles que precisam de um celular que passe o dia inteiro longe da tomada, o PH1 não é indicado, a menos que você faça um uso bem leve do aparelho. O PH1 vem com o Android 7.1.1 no lugar e já conta com a versão do Oreo em teste disponível para o aparelho. A versão final deve sair em breve. Ele traz apenas o essencial, ou seja, aqui você encontra 23 aplicativos que vêm pré-instalados, que são aqueles que são obrigatórios pela Google. Desta forma, não espere encontrar nenhum recurso diferenciado no aparelho, já que o que você tem aqui é o mesmo que você encontra na linha Nexus ou na linha Pixel. E curiosamente, apesar de vir com interface limpa e sem modificação, ele acaba sendo um pouco mais lento do que outros aparelhos com Snapdragon 835, como é o caso do OnePlus 5T. De qualquer forma, o PH1 oferece ótimo desempenho e entrega uma interface com ótima fluidez, o que vai agradar a maioria dos usuários. E chegou a hora de resumir os pontos positivos e negativos do PH1. Nos pontos positivos, temos o seu design compacto e elegante com seu corpo em titânio e traseira em cerâmica. A tela apresenta boa qualidade e brilho alto, mas satura um pouco nas cores. O aparelho é capaz de gravar na resolução 4K, tanto com suas câmeras traseiras quanto com a frontal. O microfone do aparelho consegue fazer uma boa captura de áudio em filmagens, além de reduzir o ruído do ambiente. A câmera 360, que é vendida separadamente, é compacta e funcional e uma ótima alternativa para quem quer gravar vídeos em 360 para o YouTube e também para o Facebook. Ele vem com Android puro e poucos aplicativos pré-instalados. Para aqueles que não curtem interfaces modificadas do Android, é uma boa opção o PH1. Uns pontos negativos, podemos citar o leitor biométrico, que é um pouco lento, as cores saturadas da tela que não vão agradar os fãs de IPS LCD, o desempenho geral, que fica abaixo de outros com o Snapdragon 835, a incompatibilidade com alguns apps, como foi o caso do Mortal Kombat 5, que não rodou corretamente aqui no PH1, a falta de uma estabilização de imagem mais avançada, o que resulta em vídeos tremidos, e por último, a autonomia de bateria, que deixa a desejar para a categoria do aparelho. No geral, o que vemos é que o PH1 é um aparelho cheio de altos e baixos, e no geral ele não é uma opção muito interessante a ser importada. Se você quer importar um celular na sua faixa de preço a em torno de 400 e 500 dólares, há opções mais interessantes do que o Essential PH1. Se você quiser conhecer mais detalhes do aparelho, não esqueça de conferir a análise completa lá no site do TudoCelular, no link aí na descrição do vídeo. Aproveite também para se inscrever aqui no canal, assim você confere outros vídeos realizados com o Essential PH1. Aqui foi o Francisco Lucena para o TudoCelular e até a próxima!